E aí meus amores, tudo bem com vocês? Algumas mulheres reclamam que algumas atitudes não aconteciam no namoro e acontecem no casamento. A Fabiola cansa de dizer isso, ela olha pra mim e diz assim Quando a gente namorava, você não fazia isso. Quer dizer que quando a gente namorava, você segurava o peido. Agora, você não segura mais. Porque assim, no namoro o homem falava pum, depois que em casa fala peido, né? Não solta pum, mas pum. O homem nunca fala pum com os amigos. O homem nunca chega pra um amigo e diz assim, soltei um pum. Não, isso não existe. Isso aí ele tá tentando ser legal com a namorada, mas depois que casa, deixa de ser pum, passa a ser peido mesmo. Pode parecer muito idiota, mas isso acontece muito. Mulheres, seu namorado, ele é um lorde no namoro. Ele realmente não solta pum na sua frente, ele não vai soltar. Quando vocês casarem, não quer dizer que sempre que vier à vontade ele vai soltar pum na sua frente. Não, eles também seguram. Mas tem situações que é impossível segurar. Eu vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo aqui pra vocês entenderem o que eu tô falando. Imagine que tá lá vocês dois, deitados na cama, com roupa de dormir, pra dormir, o quarto escuro e o banheiro lá do outro lado do quarto. Aí vocês dormiam lá. Aí vem aquela vontade. Na cabeça da mulher, o que a mulher imagina? A mulher imagina que o cara vai se levantar e vai olhar assim. Meu amor, com licença, eu vou ao banheiro. Ele não vai chegar lá no banheiro, abrir a torneira, abrir o... Pra ficar uma zoadinha, pra depois soltar aquele pum bem alto. Pra a zoada da torneira disfarçar o som do pum dele. Ele não vai fazer isso. Não espere que ele faça isso. Você sabe o que ele vai fazer? Ele vai simplesmente, quando estiver deitado, ele vai soltar o pum do seu lado. Vocês pensavam que eu era um casal perfeito com a Fabíola? A Fabíola disse que eu não sou marido perfeito, porque às vezes eu solto o pum perto dela. Aí quando eu solto um peido do lado dela, porque depois que casa vira peido, antes era pum. Aí ela olha pra mim e diz assim. Porco! Idiota! É assim que você quer manter a chama do casamento acesa? É desse jeito que você vai me seduzir, me conquistar? Não vai ter mais nada hoje. Olha, quando você namorava comigo, você não soltava pum na minha frente. Isso é uma falta de respeito. Eu concordo, mas não é sempre. São só certas situações. Mas, eis que vem a diferença. Quando ela solta o pum, a minha, pelo menos, tem uma crise de riso. E quando eu vou reclamar, ela não aceita. Ela olha e diz assim. Você também faz isso. Só que quando eu solto, eu sou um porco. Eu estou estragando o casamento. Eu não sirvo mais. Eu não quero conquistar mais ela. E quando ela solta, ela tem crise de riso. Outro exemplo da diferença com a minha mulher é na parte da comida. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Quando vocês namoram, vocês não estão o tempo todo juntos. Vocês se veem pouco. Então, praticamente, no momento que vocês estão comendo, é naquele pouco tempo que vocês estão se vendo. Então, é muito fácil esperar um ou outro pra comer. Às vezes, espera por educação, por eu estar na minha casa. Ou por educação, por estar na casa dela. Eu não vou comer sem antes ela chegar. Gente, mas quando casa, isso muda um pouquinho. Não é que sempre o homem vai comer em um horário diferente. A mulher vai comer em um horário diferente. Não. Na maioria das vezes, vocês vão comer nos mesmos horários. Mas vai ter situações que você vai ter que precisar comer antes dela. Ou ela vai ter que começar a comer antes de você. E, cara, quando isso acontece, quando você come e você não espera a sua esposa, é uma confusão grande. Ah, no namoro você esperava. Ah, você comeu antes de mim. Ah, você já não me ama mais, porque no namoro não tinha perigo que você não comer junto. Bem que meu pai disse que você só esperava porque era no namoro. Quando casar, se ia mudar. Mas, quando é ela que come antes, cara? Aí você sabe qual é a ração dela? Ah, você ia dormir até mais tarde. Ah, eu precisava comer. Ah, eu tava com muita fome. A minha dieta tem horário. Só que eu fazer isso é imperdoável. Ela fazer já é algo normal. Dias que a gente tá dormindo, quase dormindo, deitado na cama, abraçados. Aí a Fabiola vem assim, toda dengosa, toda manhosa. Aí diz assim, amor, pegue água pra mim, pegue, por favor, amorzinho, pega. Cara, se você não for pegar água, você tá frito, você tá morto. Você é um insensível, você não gosta, você não ama. Mas o que é que o homem faz? Ah, eu tenho que fazer meu papel de homem. Levanto eu, não importa a hora, vou lá na cozinha, pego água e levo. Mas, quando é o inverso, que eu estou lá e chego carinhoso, dengoso. Aí chega e diz assim, amor, pega uma gozinha pra mim, pega uma gozinha pro seu maridinho. Ela olha assim e diz assim, amor, você pode ir lá pegar sua água. Ô amor, você tem duas pernas. Ô amor, você pode fazer isso. Ô amor, não vou, eu tô cansado, eu tô isso, eu tô aquilo. Quando ela se atrasa, é algo absolutamente normal. Elas se atrasarem, não vai ter problema e tal, normal. Mas, cara, quando você se atrasa, você tá perdido. Quando eu que tô atrasado, ela olha pra mim e grita lá da sala, dizendo assim, Tá vendo como eu não sou a única que se atrasa aqui? Se fosse eu que estivesse atrasado, você estaria reclamando. Mas eu vou ser a boa esposa e não vou reclamar, porque você está atrasado. Mas, na verdade, o que ela tá fazendo é reclamando. Ela tá reclamando muito. Olha, quando eu me atrasar, você vai perder o direito de reclamar. Só que eu só me atrasei uma vez. Ela se atrasou 30, então não tem esse negócio de direito correndo nenhuma, cara. É assim mesmo, é assim, não. Pessoal, não sei se vocês viram, mas eu cumpri o nosso desafio de pular de paraquedas quando a gente chegou a 1 milhão e 100 mil inscritos. Pulei feito homem, com coragem. Eu sei que a Fabíola tá dizendo aí que eu chorei. No vídeo parece que eu chorei, mas que quando eu tirei o óculos, caiu um ciscozinho no meu olho. Aí eu fiquei meio saindo uma lagrimazinha aqui. Mas não chorei não, viu gente? Não chorei não. É ela que inventou essas coisas. Mas já já vai vir o desafio de 1 milhão e 200 mil inscritos. Nós vamos soltar depois lá no Instagram. Qual o desafio? Não esquece de me seguir no Instagram. Ou seja, me segue no Instagram. Não deixa de me seguir, viu? Vocês já ativaram as notificações? Então ativa logo, cara. Porque se você ativar as notificações, você vai ganhar um presente. Eu vou orar por você. Olha aí, coisa boa. E você ainda vai receber vídeos em primeira mão. Ih!